Música Mais de 10 mil livros serão doados para mais de 200 escolas e bibliotecas públicas do DF pelo Espaço Cultural Contemporâneo, em parceria com a editora ARP, em um evento na Biblioteca Vladimir Murtinho, no CT Comercial Norte, na tarde de hoje. As publicações tratam de cultura, educação e arte contemporânea. Será doado também material de valor pedagógico, que objetiva guiar educadores no ensino da arte contemporânea nas escolas. O material será distribuído em escolas públicas de ensino fundamental e médio do DF e em torno. A iniciativa faz parte do Programa Educativo do Espaço, implementado há mais de 10 anos. Em parceria com a ONB e a Secretaria de Educação do GDF, o Espaço Cultural ajuda na capacitação de educadores com o objetivo de difundir a arte contemporânea no Programa Curricular Nacional. Música Música